Olá, eu sou o Henrique e esse é o canal Tênis 1 Minuto, que hoje apresenta o New Balance Full Cell TC. Além de ser uma ótima espuma, a Full Cell é uma das melhores famílias do mundo da corrida e ela é composta por seis irmãos. Tem o tímido e introvertido Full Cell Prisman, o nervoso e estressado Full Cell Propel, tem o ignorado por todos, o Full Cell Speed Drift, tem o gente boa e super parceiro Full Cell Rebel, tem o rico, bem sucedido, dono de empresas Full Cell RC e tem o Full Cell TC, que fez engenharia na USP, trabalha numa fintech, está noivo e vai se casar em dois anos. No geral, são todos tênis muito bons e no caso particular do TC, é excelente. E todas as notas foram muito boas, 8,5 em ajuste, 8,5 em conforto, 9 em experiência de corrida e também 9 em estilo. Só para valor percebido eu dei nota 7, é caríssimo. Com isso, chegamos a uma nota final muito compatível com sua performance, de 8,4 para o New Balance Full Cell TC. Família, família, família. Família?